Obrigado, vou respirar na minha cara Eu tenho medo Você é tão bonita Aqui Eu tenho uma Eu tenho uma Eu tenho uma foto Oi 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 menina Oi Aqui Esse aqui, ele veio e bateu no meu carro bem assim Oh, sorry E essa barbinha aqui, tá precisando palar essas barbas, hein, galera Essa é a primeira vez que eu tenho uma zebra de perto, né, mãe? É, você tem muito com ele E aí E aí E aí E aí E aí